Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar uma sugestão de maquiagem pra vocês pro carnaval com alguns produtos que eu recebi lá da Eudora, então eu vou usar a máscara que eu amo, a Maximizer Lashes uma máscara de cílios azul, esse batom lindo, laranjinha e para os olhos uma sombrinha marrom e um lápis dourado claro que eu usei outros produtos também, mas eu quis usar todos os produtos que eles me enviaram porque eu achei a ideia ótima, não segui a sugestão deles, fui criando a minha e eu acho que ficou muito fácil de fazer claro que eu fiz uma pele mais elaborada, uma base mais pesada, justamente pra o vídeo e também pra foto ficar legal mas você pode usar aí o seu BB Cream, você pode usar uma base bem levinha ou filtro solar com cor porque afinal de contas no carnaval a tendência é suar bastante e acabar ficando toda melecada então se você usar uma base muito pesada, eu acho que vai acabar ficando feio, não sei vai da sua preferência, não precisa usar exatamente os produtos que eu usei também não precisa usar todos os produtos que eu usei, você pode substituir como eu disse, não precisa usar uma base tão pesada, não precisa fazer bronzeador, não precisa usar um bronzer e aí você pode adaptar do jeito que você quiser, é claro que eu fiz de um jeito que na foto e no vídeo ficasse bem legal mas o conceito é esse, fazer um delineado duplo com dourado, embaixo usar um lápis e um rímel azul pra combinar o batom de Eudora e eu usei um glitter aqui do lado também pra ficar tudo mais carnavalesco e mais feliz eu nunca tinha feito um tutorial de maquiagem pro carnaval, então eu amei, me diverti bastante eu espero que vocês gostem também, se você gostar do vídeo não esquece de me dar aquele joinha, por favor pra poder divulgar o vídeo e outras pessoas poderem assistir também porque eu acho que essa sugestão é uma sugestão usável e que é fácil de fazer uma maquiagem fácil pra você ficar bonita no carnaval e se divertir bastante, tá bom? então fiquem aí com o tutorial e eu espero que vocês gostem então vamos começar com uma base para sombras eu tô usando aqui o Paint Pot da MAC, mas você pode usar um coletivo, pode usar sua própria base eu quis fazer o olho antes da pele porque eu vou usar glitter e vou fazer delineado então eu prefiro fazer tudo isso antes da pele pra poder ficar tudo direitinho agora eu vou usar essa sombrinha marrom da Eudora e eu vou pegar um pincel bem fofo e vou aplicar no meu côncavo justamente pra poder dar uma profundidade, porque eu não vou usar sombra na minha pálpebra então eu só quis usar esse marronzinho pra não ficar muito chapadão né, então só pra dar uma profundidade aí nesse olho lembrando que todos os produtos que eu vou usar aqui vão estar no blog então é só acessar misturafeminina.com, tá? aí eu peguei esse lápis que também veio na caixinha da Eudora é um lápis dourado, gente, super macio, ele é bem molinho desliza super bem na pálpebra e aí eu vou usar ele como uma linha de delineador só que bem grossona, porque eu vou fazer um delineado duplo então eu usei ele direto, não usei com pincel e aí eu fiz aí esse delineado de qualquer jeito porque o que vai dar o acabamento mesmo é o delineador preto nesse caso eu usei um delineador em gel você pode usar um lápis bem macio pode usar um delineador em caneta pode usar um delineador líquido o que você estiver acostumada e aí você vai aplicar bem rente aos cílios uma linha um pouquinho mais fina nesse caso eu fiz o cantinho um pouquinho mais grosso eu queria só uma linha fina do delineador dourado mas você pode fazer do jeito que você preferir, tá? então eu fiz aí com o meu pincelzinho chanfrado e aí pra arrumar esse gatinho no cantinho eu gosto de vir com lencinho de... lencinho umedecido demaquilante ou lencinho de bebê e eu dou uma arrumadinha que vocês estão vendo aí no vídeo que eu acho que fica muito mais bonito o acabamento do gatinho, da pontinha aí agora eu vou pegar um pincelzinho bem durinho ele é macio, mas ele é bem firme ele não é muito molengão molho a pontinha dele tiro um pouquinho do excesso de água e vou nessa sombrinha dourada da Natura que ela é bem bonita e eu vou usar ela pra poder selar esse lápis então eu aplico ela molhada porque ela fica mais viva e mais brilhante agora eu vou aplicar o meu rímel que é o Maximize Your Lashes da Eudora que veio na caixinha também eu amo esse rímel eu tenho um já aberto mas como ele tá velhinho eu vou jogar fora e vou começar a usar esse novo e eu apliquei muitas camadas como vocês podem ver eu fui pegando como tá acelerado não dá pra ver mas eu fui pegando o rímel e fui passando até meus cílios ficarem bem grandões ele alonga bastante assim não fica lindo e aí eu peguei esse lápisinho azul da P2 mas pode ser qualquer lápis azul que você quiser e eu vou aplicar na minha linha d'água esse lápis é bom porque ele dura muito não escorre e ele é bem macio então eu aplico ele na linha d'água e também bem coladinho nos meus cílios eu sujo os meus cílios de lápis como vocês estão vendo pra ficar uma linha bem grossa de azul e aí nos meus cílios inferiores eu passo esse rímel maravilhoso e super pigmentado também da Eudora pra completar o lápis como iluminadora perto da sobrancelha eu vou usar essa sombrinha begezinha com um pouquinho de brilho da Natura da paletinha neutra deles da linha Aquarela então eu vou aplicar só pra dar uma iluminada perto da sobrancelha acho que fica com o acabamento muito melhor e dou uma passadinha de dedo pra tirar o excesso e no cantinho interno eu faço a mesma coisa uso a mesma sombra pra dar uma iluminada melhor aí agora vamos pra pele eu vou usar um primer e eu acho que você também deve usar no dia de carnaval um primer bem legal pra poder segurar mais a sua maquiagem você não ficar muito derretida e enfim, pra durar mais tempo e aí eu tô usando uma base da Maybelline e eu tô aplicando ela a bolinhas no meu rosto porque eu vou espalhar com uma esponjinha pra o acabamento ficar mais leve e mais bonito acho que fica o acabamento bem de airbrush assim com a esponjinha acho que fica bem legal essa esponjinha é da Clean Color eu paguei acho que 3 dólares nela na Cherry Culture e é muito baratinha e ela é ótima e aí eu vou aplicando aplicando não vou espalhando a minha base com essa esponjinha dando batidinhas eu não esfrego, tá? eu vou dando batidinhas e essa esponjinha tá umedecida até eu molhei ela bastante e espremi pra tirar todo o excesso de água pra poder espalhar minha base e ficar mais bonita como as minhas olheiras estão super fundas esses dias eu tô usando um corretivo amarelo mas você não precisa usar, tá gente? é só pra no vídeo não ficar muito aparente as minhas olheiras mas aí vai do que você gostar também se quiser usar, usa fica à vontade eu passo só um pouquinho pra realmente cancelar esse rocheado das minhas olheiras e eu espalho com a esponjinha também e por cima desse corretivo amarelo eu vou usar um da minha cor da pele mesmo que é da Natura da linha Aquarela um dos meus corretivos favoritos já tem resenha dele lá no blog eu espalho bastante produto justamente pra poder corrigir bastante minhas olheiras e eu passo também nessa manchinha de espinha que eu tô aí perto da boca mas nem disfarço muito só tô com raiva dessa mancha e aí eu espalho também com a esponjinha dando batidinhas pra ficar um acabamento mais leve tirar um pouco desse pesado que esse corretivo tem mas ao mesmo tempo espalha bem mas não tira a cobertura fica muito bom eu adoro esse corretivo e adoro essa esponjinha aí eu venho com pó translúcido que eu não mostrei mas qualquer pó translúcido como se você tiver eu aplico em cima do corretivo só pra poder selar e não ficar melecado e na minha pele só pra matificar mesmo e garantir que eu não vou ficar oleosa eu aplico esse pó anti-brilho da Covergirl pra poder aquecer um pouquinho meu rosto e minha base tá um pouquinho clara pro meu tom de pele do corpo eu vou espalhar o meu bronzer da Stila que eu tô simplesmente amando usar principalmente porque a cor do meu corpo tá um pouquinho mais escura que a do meu rosto então eu tenho que dar essa disfarçada eu tô usando ele nas laterais do rosto então eu uso na lateral da bochecha como mais ou menos um contorno só que mais espalhado eu desço um pouquinho pro pescoço uso um pouquinho também no meu na minha testa justamente pra poder aquecer um pouquinho mais a cor da minha base porque todas as minhas bases estão mais claras que a minha pele aí fica aquela carona branca e o corpo um pouquinho mais escuro fica esquisito então pra arrumar eu uso isso daí com o meu rímel transparente de sobrancelhas aquela aquela soluçãozinha da Mary Kay eu vou espalhar um pouquinho no dorso da minha mão e vou colocar um pouquinho no das minhas têmporas na verdade só em um lado do rosto porque eu vou colocar um glitter por cima esse é da Dylos mas você pode usar o que você quiser se você não quiser usar não precisa e aí eu espalhei por cima desse rímel esse glitter pra poder grudar e ficar mais concentrado como vocês podem ver ó fica um efeito furtacor super lindo e eu adorei aí eu pego o dedo e espalho pelo resto do rosto pra não ficar aquele bloco de glitter muito concentrado e um pouquinho do dedo eu também coloco na sombra que eu achei que a sombra tava muito a sombra não o meu olho tava muito chapado então só um pouquinho de glitter eu espalhei no meu olho esse blush laranjinha da Natura eu passei nas minhas bochechas pra combinar com o meu batom eu quis fazer tudo no tom de laranjinha ali perto da boca mas é mais pra dar uma iluminada mesmo e esse batom maravilhoso que eu fiquei apaixonada esse laranjinha da Eudora ele é super sequinho e ele tem esse tom meio fluo super lindo gente ele é maravilhoso como eu disse todos os nomes dos produtos vão estar no blog tá então se você quiser saber o nome de alguma coisa em específico é só acessar o misturafeminina.com então eu apliquei o meu batom e eu estou pronta como vocês podem ver foi um olho super fácil de fazer é só você dar uma treinadinha antes desse delineado duplo foi uma maquiagem que se eu pulasse carnaval com certeza eu usaria não sou muito de usar maquiagem muito coloridona também nem sei muito fazer então eu acho que essa é uma dica boa pra quem não sabe fazer não quer fazer numa coisa muito, muito colorida então é isso pessoal muito obrigada por ter assistido um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau